Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansada, sem forças, desanimado Decidi não largar tudo e parar Deus conhece a tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, ele está vendo Colhou todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar, que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho eu vou te honrar Deus conhece a tua estrutura Deus conhece a tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pare, ele está vendo Colhou todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar, que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede?